Abertura Na noite do Tudo ou Nada de José Roquete, o Linha de Fundo está em Alvalade. Em direto todos os pormenores da Assembleia Geral. Afinal, porquê que não há alternativa a Roquete? António Simões, o diretor desportivo do Benfica, está no Linha de Fundo. Simões responde. Estrangeiros ou portugueses, afinal, qual a aposta do Benfica? Boa noite. O passivo do Sporting ultrapassa já os 15 milhões de contos. Mais do dobro do passivo deixado por Sousa Sintra. Em dois anos, a dívida do Sporting cresceu 9 milhões de contos. Os números não mentem. A era José Roquete, Santana Lopes, registra um disparar do passivo do clube. Quando Sousa Sintra saiu de Alvalade, o passivo do Sporting rondava os 6 milhões de contos. O último balanço oficial do clube aponta uma soma para o passivo acima dos 15 milhões. Em pouco mais de dois anos, o passivo cresceu qualquer coisa como 9 milhões de contos. Na era Santana Lopes José Roquete, o Sporting vestiu na compra dos jogadores mais de 6 milhões e meio de contos. Em 95 e 96 foram gastos 2,4 milhões de contos. Na época seguinte, a política foi de contenção e as aquisições não chegaram sequer ao milhão de contos, para dispararem de novo na época em curso para os 3 milhões e meio de contos. Nestas mesmas três épocas, o clube vendeu jogadores para arrecadar 4 milhões e meio de contos. Com as receitas estabilizadas desde o princípio da década de 90, em mais ou menos 3 milhões de contos. Os custos do último ano da era Sousa Sintra atingiram os 4 milhões e a tendência de aumento do passivo ainda não foi contida. Bem pelo contrário, as receitas não têm aumentado significativamente e os custos crescem cerca de 1 milhão de contos por ano. A atual direção do José Roquete tem como bandeira o rigor orçamental. Só que o correr da época faz escorregar as previsões. E se no início os custos de todo o futebol profissional do Sporting pouco ultrapassavam os...